Fala galera que curte a nossa página Pé-to-Play. Rapaz, eu tava me lembrando pouco tempo, quando eu morava em Salda Divisa, aí dava no sábado, né, eu tinha que ir pra feira vender alface, vender manga, chup-chup, né, não tinha opção, não tinha que trabalhar, de família humilde, né. Aí, rapaz, só que tinha um cara que todo dia na hora do almoço, ele já era estratégico, todo dia na hora do almoço ele passava vendendo uns produtos, e de tanto esse rapaz passar lá na rua vendendo esses produtos, acabou que eu memorizei. E eu vou passar pra vocês aqui com o que é que ele fazia, era assim, ó, está passando na sua rua o carro da solução, dona de casa reclama, meu velho não dá nada, minha velha não dá nada, vem até o nosso carro, minha senhora, com a garrafada, salsa, caroba, janaúba, pessoal, você fica novinha e novinha em folha, dona de casa contente, vai fazer a comida pra esperar o marido, ao cortar uma carne, a faca relevou, bambiou, cortou, não tem a pomada verde da índia, é um real, não passe borra de café, cicatriza por fora, mas por dentro está podre, com a pomada verde da índia ela saiba por dentro e por fora, você vai dormir com a sua esposa, está dormindo aquele sono bom, seu filho acorda de madrugada, oi meu pai, oi minha mãe, que dor de cabeça terrível, você não tem em casa, meu amigo, a banha de ITU, eu te indico, vem até o nosso carro e compre a banha de ITU, não passe banha de galinha, meu amigo, banha de galinha é ilusão, seu filho está por vir o pulgão no pus, não passe banha de galinha, com a pomada verde da índia pessoal, ela saiba por dentro e por fora, rapaz, pra você ver galera, esse cara passava só na hora do almoço, e quem conseguia, almoçando, tem que ouvir isso, olha, se você gostou, curte a nossa página, deixe seu comentário aí, aquele abraço, falou, tchau, tchau.